Olá, meu nome é George Volong, estamos aqui em nosso estúdio com o meu grande amigo Robert Abraham, autor de mais de 100 obras, e hoje ele está lançando aqui em nosso programa o Power Memory para concursos e exames. Esse é um novo curso, o curso revolucionário, onde você vai poder memorizar qualquer tipo de assunto e otimizar o seu tempo em conquista do sucesso. Robert, eu vi você fazendo uma apresentação ao vivo e eu realmente fiquei impressionado com a maneira e a rapidez com que você memorizou textos, códigos e números. Como é que você faz isso, Robert? Na verdade, não existe nenhum truque ali, realmente memorizar esses textos, números, códigos, tudo que você pode imaginar pode ser memorizado. O que eu fiz no curso Power Memory, eu juntei essas técnicas num kit, onde a pessoa pode utilizar esse kit, utilizar esse curso, terminar isso em alguns dias e já começar a aplicar isso em seus estudos. Robert, antes da gente dar continuidade aqui na nossa conversa, eu gostaria de lançar um desafio a você e para que os nossos telespectadores possam ter a segurança e a veemência de que esse é realmente o melhor produto do mercado. Aqui do meu lado eu tenho o Robert, que aceitou o nosso desafio, eu tenho a Fernanda e a Yasmin, que vão escrever aleatoriamente uma sequência de 150 algarismos aleatoriamente. Enquanto a Fernanda e a Yasmin fazem isso, eu queria que você me explicasse, Robert, como você consegue memorizar uma sequência tão grande de números. Aliás, Jorge, não tem mistério aqui, é uma questão de treinamento. Se a pessoa treina, se a pessoa se um pouco empenha, qualquer pessoa pode fazer isso. Com o Power Memory, qualquer pessoa pode passar em exames, cursos públicos. O que é necessário que a pessoa tem que aprender essas técnicas, conhecer essas técnicas. Uma vez que ele conhece essas técnicas, leva alguns dias. Uma vez que ele conhece essas técnicas, ele pode aplicá-las imediatamente. Por exemplo, havia uma pessoa que tinha uma prova que vai chegar daqui um mês, ele pegou esse curso Power Memory, terminou esse curso em três, quatro dias, começou a aplicar essas técnicas imediatamente, e já encurtou todo o tempo, ele melhorou tanto. Ele conseguiu otimizar muito bem o tempo dele. Otimizar tanto o tempo que ele tinha para estudar, que ele conseguiu estudar bem à frente e conseguiu passar nas provas com muita facilidade. Robert, me dá um exemplo de como esse produto pode ser usado por pessoas de idade mais avançada. O que acontece, Jorge, é que as pessoas com uma idade, a habilidade dela de criar conexões entre os neurônios diminui. Então, para criar uma espécie de... para estimular a criação de neurônios, para estimular a criação de conexão entre os neurônios no cérebro, é bom que a pessoa aprende, sempre fica atento, sempre tenta aprender novas coisas, ou novo idioma, qualquer idade. Então, o que nós fizemos no Power Memory, nós demos algumas ideias e dicas de como a pessoa pode usar as técnicas de memorização para lembrar onde ele deixou a sua chave, onde ele colocou as coisas na casa. E tem coisas práticas que ele pode usar isso. Robert, agora eu vou pedir para você memorizar essa sequência de 150 números aleatórios que a Fernanda e a Yasmin fizeram. E eu vou pedir para que você faça isso em torno de um minuto, um minuto e quinze. Tudo bem? Eu vou tentar. Ok. Enquanto você memoriza, eu vou falar um pouco mais do seu produto para os nossos telespectadores. Gente, esse é o melhor produto para quem precisa de memória. Se você quer galgar um espaço no mercado de trabalho, se você busca passar em um concurso público, se você precisa passar em um estágio, adquira agora o seu Power Memory para concursos e exames. Com certeza, ele é a chave do seu sucesso. Eu já estive presente em algumas apresentações do Robert e fiquei realmente impressionado com o que eu vi. Gente, eu estou falando a mais pura verdade. É realmente impressionante. É uma questão de você comprar e testar para que você realmente possa ver a veracidade desse produto. É a coisa mais incrível que existe. Se você precisa de memória, se você precisa de espaço no mercado de trabalho, se você precisa passar em um concurso público, adquira agora. Ligue e compre o Power Memory para concursos e exames. Bom, Fernanda, eu vou pedir por favor para você vendar os olhos do nosso amigo Robert para que realmente a gente possa mostrar para os nossos amigos telespectadores. a veracidade e a funcionalidade desse curso, que é um curso realmente incrível. Se você precisa de uma memória boa, assista agora o que o Robert vai fazer. Aperta bem. Muito bem. Posso começar? Está vendo alguma coisa, Robert? Nada. Ok, fica à vontade. Pode começar. 3, 4, 7, 2, 8, 5, 9, 1, 3. 7, 6, 8, 8, 3. 5, 9, 0, 3, 4, 9. 8, 5, 2. 0, 0, 7. 0, 6, 0. 1, 5, 6. 9, 9, 2. 7, 3, 4. 1, 7, 6. 2, 4, 3. 8, não. 2, 4, 3. 9, 8, 3. 7, 5, 3. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 0, 1. 8, 9, 2. 9, 9, 9. 5, 0, 2. 7, 8, 8. 5, 0, 0. 4, 2, 3. 6, 7, 9, 6. 6, 9, 6. 3, 3, 0. 2, 2, 1. 2, 9, 1. 0, 1, 0. 7, 8, 7. 8, 8, 1. 9, 8, 1. 6, 9, 8. 1, 0, 2. 0, 0, 9. 3, 3, 1. 3, 0, 0, 0. 2, 1, 5. 1, 2, 2, 9. 9, 8, 3. 3, 9, 8. 3, 1, 1. 1, 2, 1. 1, 1, 0. Uau, incrível, Robert.